Eu quero um deputado do povo Tá na ambulância, tá na creche, na merenda Sempre tem algum emenda, isso não pode parar Eu quero um deputado do povo Eu quero o veto de novo Eu quero um deputado experiente Eu quero o veto pra gente O seu trabalho está na agricultura Também na abicultura, está em todo lugar Do litoral ao sertão, sempre mais forte O Rio Grande do Norte sabe que quer trabalhar Eu quero um deputado do povo Eu quero o veto de novo Eu quero um deputado experiente Eu quero o veto pra gente É 11, 11, eu boto o inverto rosado Que tem trabalho prestado na cultura Pode igual, é diferente, é atuante, é preparado Eu boto o inverto rosado pro trabalho continuar Eu quero um deputado do povo Eu quero o veto de novo Eu quero um deputado experiente Eu quero o veto pra gente Nosso trabalho está na transposição Eu quero o veto de novo Eu quero o veto de novo